Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar para vocês um componente um tanto quanto esquecido, mas um componente muito interessante. Trata-se do LM338K. É um regulador de tensão, também pode ser usado como regulador de corrente constante. Ele tem dois tipos de encapsulamento. Eu estou aqui com o encapsulamento chamado de Steel, que é esse modelo aqui, parece um transistor 2N3055. Aqui, o modelo. E ele pode vir também, esse é o TO3 e também ele pode vir no modelo TO220 tradicional, que é esse modelo daqui, ok? Esse regulador, ele tem uma característica, ele é da família, mesma família do LM317 e do LM350 que eu já mostrei aqui no canal, esses outros dois componentes. Mas esse componente tem um diferencial pela sua alta capacidade de corrente. Ele tem uma corrente típica de trabalho, máxima de cinco amperes, podendo chegar a oito amperes numa fonte, desde que você coloque ele num dissipador de calor e que a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída seja menor que dez volts. É bem interessante isso para a construção de uma fonte porque simplifica muito o projeto com um componente com essa capacidade porque evita ter aquela etapa com o transistor que aguenta a potência, no caso de uma fonte linear que eu estou tratando, mesmo já que isso aqui é um regulador da família dos reguladores lineares, ok? Bom, a entrada dele pode ser até quarenta volts de três volts, a partir de três volts, né? Que ele precisa de uma tensão mínima para trabalhar, até quarenta volts, sendo que a saída pode ser variada entre um vírgula dois volts até trinta e dois volts, ok? Um range bem legal aí. Claro, pra você ter trinta e dois volts na saída, você precisa colocar pelo menos uns três volts acima da tensão de saída, então, botar uns trinta e cinco, trinta e seis volts, pra você poder ter os trinta e dois garantidos lá na saída. Ele tem uma estabilidade muito boa, um baixíssimo nível de ripple, o ripple dele, a rejeição de ripple dele é sessenta decibéis, no caso de você usar um 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 esquema sem capacitor de saída, né? Capacitor de filtro de saída, eletrolítico, mas se você colocar um pequeno capacitor na saída, a rejeição de ripple dele aumenta pra setenta e cinco decibéis, ou seja, um sinal muito limpinho, DC bem constante, alta estabilidade e baixíssimo ruído, como eu comentei. As aplicações são aquelas, fonte com regulador de tensão variável ou tensão constante, ou corrente ajustável ou corrente constante, dependendo da configuração que você escolher. Se você entrar lá no Google e puxar o o datasheet desse LM338K, vão ter alguns circuitos de exemplo pra todas essas aplicações que eu falei, mas a gente vai fazer uma aplicação aqui e vamos medir aqui o resultado, o desempenho desse componente, ok? Então, basicamente, pra conhecer o componente, tá aqui o desenho dele, esse que eu estou utilizando com o encapsulamento TO3, ele tem, olhando de frente com os pinos mais próximos à direita, você tem o pino de baixo sendo a entrada, o pino de cima é o ajuste, o pino de ajuste, onde você vai fazer o ajuste da tensão e a carcaça dele aqui, o case, é a saída, ok? Já se você obtiver o modelo com encapsulamento TO220, aqui olhando de frente, à esquerda o ajuste, no meio a saída e à direita a entrada, ok? Então, mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantendo a sua promoção de dez placas, dez por dez por cinco dólares, tem vários outros serviços importantes e interessantes, serviços de prototipagem, com montagem de placas, também a parte de confecção CNC, impressão 3D e placas especiais também. Eles vendem para o mundo inteiro, tem uma saída gigantesca e a qualidade a gente já viu aqui no canal, vale a pena conferir quando você precisa de uma placa de circuito impresso de qualidade, ok? Pessoal, voltando para o nosso vídeo. Essa é a visão frontal do LM338. Os dois modelos você consegue encontrar na internet, você consegue ainda adquirir, não são componentes novos, recentes, são componentes que existem há muito tempo, mas, de uma certa forma, andam esquecidos aí por substituição, principalmente de fontes com regulador chaveado, né? Tem substituído muito as fontes lineares, mas para uma fonte linear bem estável, com baixíssimo nível de ruído, esse componente aqui é uma ótima saída se você precisar aí correntes da ordem de cinco amperes, como eu falei, podendo chegar a picos maiores até oito amperes, ok? Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui o circuito padrão. Bom, primeiro aqui, como é que ele funciona, né? Ele basicamente, ele é da família do LM317, então ele funciona de maneira idêntica. Você vai colocar dois resistores para poder fazer o ajuste de tensão. O resistor R1 vai fazer aqui, fixar aqui a tensão de referência, a tensão de referência dele é 1,24, 25 volts, 1,24 até 1,25, ok? E depois, caso você queira ajustar, você vai botar um R2 aqui, um trimpote, ou um potenciômetro para você poder fazer o ajuste da tensão de saída, ok? Bom, com relação à fórmula para calcular os resistores, nós temos ela aqui, vou dar um destaque aqui mais perto, ela é idêntica à fórmula do LM317, tá? A tensão de saída vai ser a tensão de referência, que você vai usar 1,25 aqui nesse caso, que multiplica 1 mais R2 sobre R1. Lembre-se que o R2 é o valor aqui, ó, variável do trimpote, e o R1 é um valor fixo. Normalmente, o R1, você coloca resistores aí que vão de 220 ohms até 330 ohms. Coloca um valor fixo de R1 e calcula R2 caso você queira uma tensão fixa, ok? Isso tudo somado a essa parte aqui, ó, somada à corrente de ajuste, que é a corrente que passa por aqui, vezes o R2. Só que a corrente de ajuste é uma corrente da ordem de microamperes, muito baixa, e o R2, também multiplicando aqui, esse termo é praticamente desprezível. Então, você poderia remover esse termo e a tensão de saída, basicamente, é isso daqui. A tensão de referência, que multiplica 1 mais o R2 sobre R1. Fixando o R1 com valor de 220 ohms, por exemplo, você calcula o valor de R2 para uma tensão de saída desejada, ok? Então, basicamente, esse é o cálculo, né? Então, na prática, o que a gente faz? Vou pegar aqui um diagrama aqui, prático para ele, que seria esse daqui, em que nós temos o LM338 aqui, podendo o mesmo esquema ser para o LM350 ou LM317. Eu coloco uma entrada aqui da ordem de 28 volts. Aqui está o cálculo, a tensão de saída vai ser 1,25, que multiplica 1 mais R2 sobre R1, mais essa parte aqui que é desprezível. A gente pode desconsiderar essa parte aqui para cálculos práticos, especialmente se você for usar um trimplote aqui, porque ele vai variar, né? Então, na prática, ele recomenda aqui um resistor de 240 ohms. Você pode botar um 220, sem problema, um quarto de watt, porque a corrente aqui é muito baixa, e aqui um potenciômetro ou um trimplote de 5K ou 4K7, tá? Então, coloque essa malha aqui, que vai definir a tensão de saída. Esses capacitores, embora sejam opcionais, eles são recomendáveis. Você coloca um capacitor de 100 nano aqui na entrada, dá maior estabilidade e evita problemas de ruído na entrada do regulador. E na saída, um capacitor eletrolítico de 1 microfarad até uns 10 microfarads por 50 volts, que é o suficiente para trabalhar bem aqui e dar mais um reforço na filtragem de saída, no ripple e tudo mais, apesar dele ter uma ótima rejeição. Então, basicamente esse é o circuito, eu vou montar ele aqui na protoboard, colocar o LM338 no dissipador de calor, e vamos ver como ele se comporta com uma carga, vou botar carga de 5 amperes e até mais 5 amperes, ver como é que ele se comporta, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Eu coloquei aqui o LM338 nesse dissipador. É importante você colocar ele num dissipador de calor, principalmente se você for consumir aí na faixa de 5 amperes ou mais. E os capacitorezinhos e o trimplote de ajuste, eu botei aqui nessa pequena protoboard, tá? Então, basicamente, está tudo interligado aqui com cabinhos, só para fazer o protótipo aqui, a gente testar esse diagrama aqui que eu apresentei para vocês. Basicamente isso aqui. O que eu estou colocando aqui na entrada é a minha fonte. Eu vou colocar aqui 10 volts, por exemplo, para ter 5, fazer uma fonte de 5 volts na saída, eu posso botar mais aqui até 40 volts para ter saída até 32, ok? Ajustando sempre no trimplotezinho. E a gente vai ver o sinal no osciloscópio, para a gente ver se tem ripple, e também acompanhar aqui a variação com carga. Eu vou colocar a carga de 1 amperes, 2, 3, 4, 5 e até mais de 5 para a gente ver o comportamento. Ok? Então, vamos lá. Vou ligar agora. Estou ligando com 10 volts na entrada e vamos ver o comportamento dele. Ok. Ele já subiu aqui, subiu aqui na faixa de 5 volts, está mostrando também aqui no multímetro para facilitar a leitura. Vou aproximar um pouquinho e vou mexer no trimplote, só para a gente ver a variação. Diminuindo aqui, ele vai até 1,20, 1,2 mais ou menos. Aqui, esse trimplote aqui com esse resultado está indo até 1,3. Aí, subindo aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botei 10 volts na entrada, ele está indo até 8,5. Tá? Agora, eu posso botar mais aqui na entrada, por exemplo, vou botar 15 na entrada. Aí, eu consigo ir mais, ó. 11, 12, 13, estou botando 15. Está aqui a variação, ó. Acompanho um traço bem limpinho, sem ruído, com uma variação bem precisa. Eu vou deixar ele em 5 volts para a gente fazer um teste de carga. Vou botar aqui 5,1. 5 volts. Se você quiser uma coisa mais fixa, é só trocar o valor que você calibrou ali do trimplote por um resistor ou um conjunto de resistores que dê aquela resistência. Para ele não ter problema de ficar variando sozinho, alguma coisa assim que tenha algum ruído no trimplote ou no potenciômetro. Mas, se você quiser um ajustável, bota um potenciômetro. Se for um potenciômetro de precisão, melhor ainda, porque você pode ajustar melhor com mais precisão e o valor de saída. Ok? Então, está lá 5 volts sem carga. Eu vou colocar agora a carga aqui de 1 ampere. Ok, pessoal. Botei também um amperímetro DC aqui para a gente acompanhar. Então, aqui é a tensão de saída, aqui é a corrente de saída e a gente vê aqui o traçado para ver a qualidade do sinal em relação a ripos, tem ruído e tudo mais. Então, eu vou ligar. Ele está com a saída já com 5 volts. Está aqui o 5 volts. Ele está ligado, só que está sem carga. Eu vou ligar uma carga de 1 ampere agora. Então, ligando aqui a carga, aproximadamente 1 ampere. Está medindo aqui 909 miliamperes na saída. 5,1 volts e o traçado bem limpo aqui. Ok? Agora eu vou aumentar essa corrente. Vou aumentar aqui para 2 amperes. Ok? Nada no sinal. Continua 5,1 volts. Aqui, 1,807 miliamperes, quer dizer, quase 2 amperes. Tem uma queda aqui por causa do cabo, né? Uma perda aqui por causa do cabo. Então, aqui vai dar sempre um pouquinho menos menos do que na carga. Mas a gente vai chegar lá na corrente máxima. E tudo bem aqui com o traçado do sinal sem modificações. Vamos para 3 amperes. Está lá. Continua a mesma tensão. Vamos para 4 amperes, aproximadamente. Aqui está dando 3,5, quase 3,600. 5,1 volts. O traçado continua firme e forte lá. 5 amperes. Ok. Voltando 5 amperes, mantendo a nossa tensão em 5,1 volts. Vamos tentar 6 amperes, um pouco acima aqui. Mantendo também 5,1, 7 amperes. Ele até compensou um pouco para mais. Aqui deu o overload aqui, que é a minha escala de 6 amperes. Ok. Troquei de escala aqui. Ok. Partindo agora dos 5 amperes. Constante. Vou ligar. Ok. Conservando. Vamos para 6 amperes. Manteve. 7 amperes. Manteve. 8 amperes. Ele começou a pipocar aqui. Então, vamos lá. Até 7 amperes ele foi bem. Lembrando que aqui a conexão aqui está precária. Se você fizer conexões bem feitas, bem justas, bem soldadas, sem protoboard e tal, a capacidade máxima dele com intervalo de entrada e saída menor que 10 volts seria até 8 amperes. Mas é recomendável usar então até 7 amperes. A gente viu que 7 amperes nessa configuração ele manteve 5,1 volts na saída sem problemas. Ok. Bom, eu vou fazer o teste aqui de ripple, mesmo nessa configuração aqui meio ruidosa, né? Cheio de fio, para lá e para cá. Só para a gente verificar basicamente que numa configuração assim de protoboard e fios longos, o que a gente consegue aqui de ruído com a carga, tá? Eu vou colocar a carga de 1 ampere. Agora está aqui com a configuração de acoplamento AC, de modo que eu só vou ver aqui o sinal AC que variar. O sinal DC foi desacoplado. Então, a gente não vai ver aqui os 5 volts, mas a gente vê os 5 volts aqui. Ok? Então, eu vou dar um on aqui para 1 ampere. Repara, eu não tenho quase vibração aqui, mas eu estou em uma escala aqui de 0 a 500 milivolts. Então, eu vou diminuir um pouco essa escala. Vou botar aqui 50 milivolts. Em 50 milivolts, eu tenho um pequeno ruído aqui aparecendo, mas na escala de 0 a 50, esse ruído não chega nem 10 milivolts aqui, mais ou menos. Menos do que isso, tá? E pequenos ruídos aqui, que parecem mais até um ruído de chaveamento aqui de alguma coisa próxima do que da própria fonte, tá? Mas eu vou aumentar aqui agora para 2 amperes. 3, 4 e 5. Repara, a tensão aqui não variou, 5.1. Tá aqui, eu estou com 4, 205 aqui na saída em amperes. Mesmo que a carga está gerando 5, mas a saída real é essa daqui, 4.2. E repara, o ruído, ele ficou igual. Ele ficou aquele ruído de fundo, que pode ser aqui alguma interferência local, que eu estou captando aqui com essa fiarada toda aqui no laboratório. E não necessariamente um ripple da fonte. Ele não subiu. Ok, pessoal? Então, repare. Agora eu desliguei a carga, o ruído permaneceu. O que prova que esse ruídinho aqui, ele aparece mesmo sem carga. Ele é algum ruído captado aqui pela fiação. O ripple dele realmente é muito baixo, mesmo colocando os 5 amperes, que é a corrente de trabalho dele. Ele não chega em não, no pico, mas próximo ao pico é o que eu tenho. Ok, pessoal? Então, muito bom o LM338K Steel. Eu recomendo esse modelo Steel aqui pela facilidade de dissipação de potência que ele tem e acoplar num bom dissipador. Mas você pode usar o encapsulamento TO220, que é aquele mais tradicional, também com dissipador de calor, que ele vai funcionar igual. Sendo que esse aqui vai ter, digamos, uma folga maior na dissipação de calor, podendo trabalhar, então, mais no limite dele, que seria os 8 amperes. Ideal trabalhar com 5 no máximo, podendo dar o pico de 8. Ok? Uma boa solução para fontes de alimentação. As versões que trabalham também com corrente ajustável, dá uma olhadinha no datasheet dele, que você vai encontrar os diagramas, são todos similares ao LM317, uma configuração um pouquinho diferente dessa daqui, que é de tensão ajustável, em vez de corrente ajustável. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do LM338, é mais um conhecimento aí de componente importante para a confecção de fontes de corrente ou fontes de tensão ajustáveis, ok? Se gostaram do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.